A comissão de infraestrutura está acontecendo neste momento. A reunião começou às 7h30 da manhã. Os senadores realizam hoje a sabatina de Jorge Luiz Macedo Bastos. Ele deve ser reconduzido ao cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Também está na pauta da comissão o projeto que garante o acesso público às informações e critérios para o reajuste de tarifas de transportes coletivos. De acordo com o projeto de lei da Câmara, o poder público será obrigado a divulgar os dados que servem de base para o cálculo dos reajustes das tarifas. Para o relator, senador Inácio Arruda, que é favorável à proposta, ela contribui para uma fiscalização mais rigorosa do serviço de transporte urbano. Outro item em pauta é um requerimento que pede uma audiência pública para tratar da situação energética no país. O motivo é o apagão ocorrido no dia 4 de fevereiro em 11 estados, nas regiões Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. A comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10h da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da reunião é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. 20 matérias estão na pauta da comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Entre elas está um projeto que vai permitir que boletos de contas vencidas possam ser pagos em qualquer agência bancária. E não apenas na instituição que emitiu o documento. Mas a matéria que deve provocar maior discussão na reunião de hoje é a redução da maioridade penal, que hoje é de 18 anos. Seis propostas de emenda à Constituição, que tramitam em conjunto, estão na pauta da CCJ. Eu fui conversar com juristas, parlamentares e com pessoas na rua sobre este assunto. A redução da maioridade penal, que hoje é de 18 anos, é um tema que sempre divide opiniões. Jovens de 16, 17 anos podem ser responsabilizados penalmente? Se eles com 16 anos podem decidir votar por favor do presidente da república, por que não pode assumir um crime que ele fez? E eu sou a favor da redução da idade penal, que está demais a situação. Acho que nosso sistema prisional não está preparado para receber mais jovens e acho que o problema estrutural é na educação. Este juiz aposentado e advogado apoia a ideia. Segundo ele, o jovem de 16 anos de hoje é muito mais maduro e recebe mais informações que um jovem de 16 na década de 40, quando o Código Penal fixou a maioridade em 18 anos. Para ele, é uma contradição o menor de 16 ter direito a voto e não poder ser responsabilizado penalmente. O jovem de 16 anos tem capacidade eleitoral, mas não tem capacidade penal. Quer dizer, se o jovem de 16 ou 17 anos que tem capacidade eleitoral, se ele praticar um crime eleitoral, ele não pode ser responsabilizado pela legislação penal, porque ele é menor de 18 anos. Este outro advogado e professor pensa diferente. Para ele, além de inconstitucional, reduzir a maioridade para 16 anos não resolve o problema da violência. Pelo contrário. Aquele que ingressa no sistema penal atual, ele sem dúvida nenhuma, ele não se ressociabiliza. Ele se cria como um criminoso ainda mais perigoso dentro do sistema. A redução da maioridade penal provoca polêmica também aqui no Senado, onde seis propostas de emenda à Constituição tramitam em conjunto. O relator, senador Ricardo Ferraço, acatou a PEC apresentada pelo senador Aluísio Nunes, que reduz a maioridade para 16 anos apenas em casos específicos, como, por exemplo, crimes hediondos. E mesmo assim, após o pedido feito por um promotor, aceito por um juiz da vara da infância e adolescência. De acordo com a PEC, o jovem frator terá que passar também por exames para atestar se ele tem compreensão ou não da gravidade do crime praticado. O meu projeto mantém a regra da maioridade aos 18 anos. Não há mudança da regra geral. Apenas cria, nessas circunstâncias especiais a que eu me referi, a possibilidade de aplicar a lei penal já a partir de 16 anos. Em princípio, a posição do nosso partido é a mesma posição do governo. Nós achamos que não é reduzindo a maioridade penal que nós vamos conseguir enfrentar e superar o problema da violência no nosso país. A violência tem muitas causas sociais, culturais, econômicas, enfim, que precisam ser efetivamente enfrentadas. André, essa matéria está na pauta, deve ser discutida, mas nada garante que ela será votada hoje. O líder do governo, o senador Eduardo Braga, já adiantou que o Executivo está apreensivo com a possibilidade de reduzir a idade penal. Este, inclusive, vai ser um dos assuntos a serem discutidos numa reunião de líderes com o presidente do Senado, hoje à tarde. Obrigado, Inalva. Outras três reuniões acontecem no Senado na manhã de hoje. Um dos itens na Comissão de Assuntos Sociais é o projeto que obriga fabricantes de alimentos a indicar o teor de lactose na embalagem de produtos. As comissões de desenvolvimento regional e de meio ambiente promovem audiência conjunta para debater a atuação da empresa Vale na produção de fertilizantes com potássio. A Vale vai instalar uma usina de extração da carnalita, minério do qual se extrai o potássio, no estado de Sergipe. A Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça faz audiência pública para ouvir representantes do Sindicato do Jornalista do Distrito Federal. Eles apresentam relatórios sobre violação de direitos humanos contra profissionais da imprensa na ditadura militar.